As quatro estações é um mosaico lindíssimo que tem na Estação Consolação do Metrô, lá embaixo. A Tomy tem uma obra abstrata muito interessante e esse trabalho é uma releitura, eu penso que é um trocadilho porque é uma estação e ela faz as quatro estações, são quatro cores, cada painel é uma cor, um é amarelo, outro é vermelho, outro é verde, outro é azul. Interessante, eu reparo tanto nesses painéis e acho que as pessoas não olham muito. Eu tenho notado que ele passa um pouco em branco, não sei se as pessoas não veem, mas é parte da obra abstrata delas. E aí E aí Abertura